Isso, então aqui conhecendo as teclas e as suas funções e também vamos ver os breakpoints, tá bom? Então o F6, o teclado aqui, o F6, você vai pular de linha em linha. O F5 a gente vai entrar nos métodos. Quando a gente entra no método, existe mais linhas, daí você vai usar o F6. O F7 a gente sai de um método atual. O F8 segue para um próximo ponto de parada que é chamado de breakpoint. E o Ctrl Shift I, você inspeciona o valor de uma expressão ou de uma variável. Então combinando todas essas teclas, você vai adquirindo a experiência e a técnica de debugger. Então agora vamos ver isso aqui na prática. Vamos aqui no Eclipse. Então o que são os breakpoints? São quando você clica aqui duas vezes, é a linha que o código vai parar. Então o código está executando. Quando ele encontra aqui um breakpoint, ele para. Então você quer fazer o código Java parar em determinada linha. Você quer, antes do erro ocorrer, você quer que o código pare para você entender qual que é o ponto que está causando a exceção do Java. E você pode colocar quantos breakpoints você quiser. Você vai colocando quantos breakpoints você quiser. Onde você quer que o código pare, você coloca um breakpoint. Tem também aqui, você pode ir com o botão direito também, adicionar também um breakpoint. E o que acontece? E o que acontece? Para debugar o código, você sempre tem que vir aqui nessa baratinha, debug. E você pode escolher a classe também que você quer executar. Se ela não estiver aparecendo aqui, na classe, na própria classe que está aberta, você pode dar um botão direito que você vai executar. E você vem aqui em Run Java Applicant. Então quando você executa pela baratinha, ele vai identificar os debugs. E vai parar a execução do código para você inspecionar o código, ver o que está acontecendo. Então com todas essas teclas de atalho, você desenvolve o processo de debug. Agora a manha, o jeito mesmo, é só fazendo. Então eu vou fazer aqui a primeira vez. A gente vai ver todo esse código. Vamos passar por todo esse código. E eu vou explicando todo o processo de debug de um código. Então vamos lá, eu vou executar, botão direito aqui, vou dar um debug, Java Applicant. O código vai parar aqui. Pode ver que ele executou essa linha. Então eu vou informar aqui o login, o Alex. A senha aqui é 123. Ok. Olha lá, o código parou aqui. O Eclipse, ele mostra com essa linha verde. Dependendo da cor do Eclipse, tem gente que coloca aquela linha, aquele fundo preto. Aí a linha de debug, ela fica com uma cor um pouquinho mais diferente. Então vamos lá. Quando o, acima do debug, acima do debug, da linha de Breakpoint, acima dele, você consegue inspecionar o que já foi executado. Então se você parar o mouse aqui, você consegue ver que o valor da variável login era Alex. Você consegue ver a senha também. Você pode parar o mouse. Você pode clicar aqui em cima para você ver também outros detalhes. Você pode selecionar dois cliques aqui, ou então clicar com o Ctrl, Shift e a setinha. Você pode selecionar também e dar um Ctrl, Shift e e você consegue ver também o código. Então parou aqui o Breakpoint. Estamos analisando. Login e a senha está sendo passada como parâmetro. Olha só que legal. Eu consigo ver todo o valor de uma expressão, por exemplo. Posso pegar todo o retorno desse código Java, dessa condição, e selecionar toda ela. Selecionar. Dar um Ctrl, Shift e e... Olha lá. Toda essa função retornou True para mim. Verdadeiro. Então ela vai entrar aqui nessa condição. Então se eu der um F6, olha lá. Entrou. Eu sei que retornou True. Tá? Agora... Tá, beleza Alex. Agora eu quero ver o que cada função dessa daqui está fazendo. Então aqui eu vou parar e vou voltar. Debug de novo. Tá? Vamos aqui, Alex. Um, dois, três. Tá? Agora nessa linha eu quero ver o que cada método está fazendo. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos entrar no método. F5. Aqui ele cai no código Java primeiro, no núcleo do Java. Aí você dá um F7 para ele sair daqui. Porque o que a gente tem que debugar é o nosso código. Eu quero entender esse meu código aqui. O que é do Java, ele vai aparecer... O que é do núcleo da biblioteca do Java, ele vai aparecer com o .class. Então você dá um F7 para sair, ele vai voltar para a mesma linha, dá um F5, ele entrou de novo, dá um F7, dá um F5, olha lá. Agora ele caiu no construtor do diretor. Então ele está fazendo esse processo aqui. O processo é de dentro para fora, tá? Do método mais interno ou objetos mais internos para fora. Então o primeiro processo que ele está executando é a construção aqui do diretor passando os argumentos. Então ele está aqui, entrou no método F6. Aí você consegue ver que está recebendo o login e a senha e atribuindo para as variáveis. Então dá F6, F6, olha lá, voltou. Vamos entrar no outro método agora. F5, olha lá, agora ele caiu lá na função de... No construtor da função autenticação. Então agora ele está construindo a função de autenticação, tá? F6, olha lá. Então ele está passando um objeto do tipo diretor para mim. F6, F6. Agora vamos dar um F5, ele caiu aqui no autenticar. E autenticar eu tenho outro método, tá? Então eu tenho aqui um objeto do tipo diretor implementando essa interface. Vou dar um F5 de novo, olha lá, ele caiu no autenticar. E como eu fiz uma validação aqui fixa no código, né? Eu posso, ó, login, ó, igual a Alex, igual a Alex. Então eu posso verificar, ó, selecionar e dar um ctrl shift e, olha lá, retorno true. Retorno true. Toda essa expressão que também se eu selecionar, ó, ctrl shift e retorno true. Vou dar mais uma vez aqui o F6. F6, olha lá, agora ele não tem mais o que ele executar. Se você dar um F5, ele vai pular para a próxima linha, porque não tem mais código, métodos para ele entrar. Então ele pulou, ele entrou aqui na condição. Tá vendo? Bacana, né? Agora, vamos, a gente vai debugar o código aqui, vamos ver o porquê que ele não vai logar. Eu vou informar um valor errado e ele não vai logar daí. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, Alex, aí 111. Olha lá, vai entrar aqui, beleza. Aí você deu um F6, olha lá, acesso não permitido. Mas por quê? Daí você não sabe. Beleza, então vamos debugar o código. Se você não sabe o que está acontecendo, debugga. Faz o debug. Vamos lá, Alex, 111. Tá? Beleza. Então vamos lá. Se você não sabe onde está acontecendo o problema, vamos lá. F5, caiu na parte do Java, F7, F5. Caiu na parte do Java aqui, F7, F5. Olha lá. Construindo o diretor. Login Alex, senha 11. Dá um F7 para você retornar. F5. F6 aqui, então ele está recebendo o objeto do tipo diretor, que implementa essa interface. Então F7 para voltar, se eu já quiser voltar. F5, olha lá. Opa, agora vai autenticar. Então tem um método aqui para eu entrar. F5, opa, autenticar. Então vamos ver o que está atrapalhando a minha autenticação. Vamos verificar. Aqui retorna verdadeiro. Beleza, então o login está certo. Agora vamos ver o que está acontecendo aqui. Senha igual a 123. Opa, é falso. Olha lá, por que é falso? Porque a minha senha é 111 e não 123. Olha lá. Se eu der um F6, olha lá, voltou. F6 voltou. F6, olha lá. Se eu quiser continuar o código, olha lá, não permitido. Aí ele vai cair aqui no meu final. No meu final e vai dar a mensagem que a gente tinha definido como final. Entendeu? Está vendo só como que o debug é muito importante? Então entendemos essa parte aqui. Vamos debugar mais um pouquinho? Vamos lá. Alex, 1, 2, 3. Opa, beleza. Então essa parte já entendemos. A gente quer pular toda essa linha aqui. Eu só quero conferir. Pegar toda essa minha expressão. Ctrl, Shift, E. Olha lá. True. Vai entrar. Beleza. Autenticou. Criou a nossa lista de alunos. O nosso map. Vai entrar no nosso for. Dá um F6. Pediu. Qual que é o nome do aluno? Alex. Olha lá. Ok. Pulou para a próxima linha. Olha lá o nome Alex. Qual que é a idade? Olha lá. 31. Olha lá. Está recebendo o nome Alex. Está instanciando o objeto. A idade está convertendo. Beleza. Passou por esse processo. Agora ele vai pedir o nome da disciplina. Coloque o nome da disciplina. Java. Caiu para a próxima linha. Você entendeu o que está acontecendo no código. Nota disciplina. 90. Olha lá. Criou um objeto disciplina. Converteu. Agora eu tenho um objeto disciplina. Vamos inspecionar esse objeto disciplina. Vamos aprender a entender aqui um objeto. Você pode parar o mouse em cima. Clicar aqui. Abrir essa caixinha. Vamos lá. A disciplina você sabe que é Java e a nota 90. Olha só que bacana. Automaticamente você já pode saber aqui. Não tem. Agora ele vai adicionar um item nessa lista. Dá um F6. Iniciou o For. Como esse For é só para preencher só um objeto. Ele saiu fora. Você pode inspecionar a lista. Vem aqui para o mouse na lista. Ou então seleciona. Ctrl Shift I. Está vendo? Você tem toda a lista. Então você tem aqui. Dentro. Disciplinas. Você tem a lista. E no elemento data. Você vai ter os objetos. Então eu tenho uma disciplina aqui. Que é exatamente a disciplina com os atributos que a gente acabou de informar. Eu já resolvi muito, muito problema debugando o código desse jeito. Praticamente não existe nenhum dia da minha profissão de programador que eu não tenha precisado fazer o debug. Porque você pega código que você não entende. Você pega código que não foi você que fez. Código altamente complexo. Você não sabe onde está processando dados errado. Por que não está calculando alguma coisa certa. Por que um dado não está, um registro não está aparecendo no relatório. Então são um milhão de problemas que podem ocorrer. E você tem que usar o debug para identificar o que está acontecendo com os dados. E aqui. Deseja remover uma disciplina? Vamos lá. F6. Ele vai dar mensagem para mim. Não. A opção não é 1. Então ele vai passar por fora aqui da minha condição. Passa por fora. Adicionou aqui meu aluno na lista de alunos. Passou. Preencheu os map. Está criando os map. Aí para cada aluno ele vai decidir se o aluno está aprovado ou não. Então vamos lá. O aluno está aprovado. Por que? Porque nessa expressão aqui o aluno. Aluno aprovado. Está retornando aprovado para mim. Vamos ver o que está retornando aprovado? Vamos lá. Pode ver que ele entrou aqui nesse método. Ele entrou aqui nesse método. Você poderia debulgar também esse método. Já a gente vai fazer um debug dele também para a gente entender. Olha lá. Entrou na lista de map com aluno aprovado. Passou, passou, está vendo? Então, no reprovado. Na lista de reprovados. Aqui, olha. Vamos ver. Operação, aprovado, reprovado. Está na lista de aprovados. Então, na lista de aprovados imprimiu. Na lista de reprovados ele não tem nada. Viu? Não tem nada. Na lista de aprovados tem. Olha lá. Tem um aluno. Aqui também, olha. Seleciona a expressão. Ctrl Shift I. Lá não tem nada. Porque esse aluno, ele está aprovado. Tá? Finalizou aqui o nosso código. Dá um F8 e você termina. Termina tudo. Vamos debulgar esse ponto aqui, olha. Esse método aqui, olha. Vou colocar um breakpoint nele. Então, Ctrl Clic que você entra no método. Então, vamos lá. Vamos executar a primeira classe. Forma login. Senha. Um, dois, três. Tá? Então, eu quero pular esse processo de debug. Você pode tirar ele e dar um F8. Quero pular esse processo também. Dá um F8 e pula para o próximo. Então, vai continuar a execução do código. Vou tirar esse daqui também. Dá um F8. Dá um F8 também. Disciplina Java. Nota 80. Vai continuar. Dá um F8. Não. Beleza. Opa! Caiu aqui no ponto que eu queria. Então, agora eu vou ter que debugar, porque eu quero esse método aqui. Como eu cliquei aqui, olha. E coloquei o breakpoint no método. Então, se eu der um F8, ele continuou até encontrar esse debug. Agora, eu tenho esse método do GetMedia. Então, eu tenho que debugar ele. F5 entrou. Opa! Foi lá para o GetMedia. Então, vamos verificar disciplinas. Olha lá. 80. Somou. Vamos ver a expressão. Ctrl Shift I. Olha lá. 80. É a soma das notas dividido pelo total de notas. Como eu tenho aqui 80. E depois. E depois. Uma nota. 80 por 1. Vai ser 80 mesmo. Então, ele está aprovado. Olha lá. F6. Olha lá. Retornou. 80. A média é maior ou igual a 50. Seleciona a expressão. Ctrl Shift I. Olha lá. True. Você sabe que é true. Olha lá. Aprovado. Retornou o aprovado. Então, por isso que essa expressão retornou para a gente o aprovado. Ctrl Shift I. Ele vai para o próximo debug. Vamos tirar. Vamos dar F8. Olha lá. True. Entenderam? F8. Daí, dentro do maps de aluno. A gente tem vários maps aqui. Tem três maps. O map de reprovado, que não tem nada. O map de recuperação, que não tem nada. E o map de aprovado. Ele está no aprovado. Então, dentro dele, eu tenho o meu objeto de alunos que estão aprovados. Daí, eu tenho a disciplina deles. Tenho todo o nome. A idade que eu coloquei. Tá? Dentro da disciplina aqui, eu tenho as listas de disciplinas. Tá? Facinho. É só você pegar o jeito. Demora? Demora. Mas, para você ser um programador que saiba resolver todos os problemas sozinho, você tem que aprender o debug. Então, F6. Olha lá. Aluno reprovado. Como não tem aluno... Entrou aqui no aluno aprovado. Como não tem aluno reprovado, ele não vai entrar aqui. Passou por fora. Também não tem recuperação. No console, eu coloquei aqui para imprimir só o que é aprovado. Pode parecer meio complexo? É, no começo é um pouquinho complexo. Mas, debugar o código é essencial. É essencial você aprender.